Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós estamos indo, eu no caso, indo viajar, porque eu tô indo com o Bruno, né? Pro ponto de ônibus. Meu povo, tudo escuro, que ainda é o quê, amor? Bom, cinco horas, estamos indo, já é meu aniversário! E, infelizmente, não vou passar. Primeiro aniversário, sem a minha mãe, meu pai, o Bruno, né? Assim, meu pessoal, vou passar com o pessoal da faculdade. O pessoal nem sabe, né, que é meu aniversário. Mas, dia 24 de maio, e o Bruno tá fazendo faculdade agora, aí dá certo ele ir comigo, né? Quando tem essas coisas assim, eu não vou só, imagina. Tá preula, meu irmão, e tá um relâmpago. Vocês não estão entendendo. Tá clareando tudo, e eu com essa mala, também dá mala. Ai, quase morrendo. Mas a gente tá indo pra pista pra pegar o ônibus da faculdade. Perdoa aí o tremelique. E eu vou registrar tudo pra vocês dessa viagem. Nós estamos indo pra Sobral. O que foi? Estamos indo pra Sobral, Obajara e Viçosa. A gente vai se hospedar aí, Viçosa. E é isso aí, acompanha aí. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. Viajo com o Gabi Underline, tá? Meio escura a imagem, mas vocês escutam minha voz. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. Acabamos de chegar por aqui. Vamos almoçar. E depois a gente vai conhecer um pouquinho a cidade. Vocês vão acompanhar. O restaurante que nós vamos almoçar fica bem em frente. Esse arco de Nossa Senhora de Fátima. É esse aqui, o Flanas. Esse aqui é o meu prato. Escolhi arroz, feijão, panqueque, farofa. Mas ali tem outras opções também. Olha só esse arco. Que coisa linda. Já almoçamos. Agora vamos dar uma voltinha aqui. Pra conhecer mais a cidade. Que bonitinha, amor. Olha que legal essa estátua de Belchior. que fizeram em homenagem a ele. A cidade natal dele era aqui em Sobral, né? E o legal é que é o tamanho real. Chegamos na melhor parte do vídeo. Pra quem é apaixonado por teatro como eu. Esse teatro é o São João. Fica lá em Sobral. É muito lindo. Tudo muito antigo. As cadeiras, se vocês repararem, parece que estão dentro de um cenário. E o incrível é que tem espetáculos. O teatro é super bem cuidado. Porque é difícil, às vezes, essa cidade ter o teatro funcionando. Aqui em Beberibe mesmo não funciona, tá, gente? Pra vocês terem noção. O teatro daqui também era muito lindo. Tá abandonado, entendeu? Tem alguns pontos cegos aqui. E a gente tem uma galeríssima. Aqui também é uma batéia. Quando o teatro foi reformado? Em 1800. O que é isso? Volta, é? Pode dar. Volta, moça. É só uma. É só uma. É só uma. É só uma. E Sobral também tem uma escola de música, onde tem cursos, né? Várias coisas legais. Então, vale a pena conhecer. Se vocês repararem, são vários prédios antigos. Então, Sobral é conhecido por ter muitos prédios tombados, né? E no nosso tour passamos também pela casa do Capitão Morda pra vê-la de pertinho. Oh, isso aqui parece uma abertura, então, viu? Tchau, tchau. E aqui no Rio Acaraú eles vão construir uma ponte sobre o rio que vai ligar a Dom Expedito Centro, né? Vai ser pedestre e ciclista só. Chegamos no ônibus. Vamos agora brincar de bingo, né? Vocês não vão acreditar, não. Ganhei esse bingo. Veio um copo, caixa de bombom, Hershey's, show de bola. E aí também teve esse, essa brincadeira aí que tinha esse papelzinho. Hora de vir, seguem o estojo também com a caneta. Tá mato. E a gente pode parar o ônibus e descer e tirar a fome? Não pode! Vai de vagar! Vai salando! Agora, minha gente, o ônibus parou. Creio eu que seja acidente lá na frente, né? E aí tá todo mundo aqui parado. Vamos ver o que é, porque é curioso. Nossa Senhora, mano! Só não tenho o que fazer. Fazer muito infantil, né, mano? Divertido. Adivinha? Começou a andar o trânsito e a gente ficou preso no meio da estrada, sem conseguir passar. Essa aqui é a pousadinha que a gente tá. Amanhã eu mostro pra vocês o quarto. E agora a gente vai jantar. Olha só o look. E agora eu vou jantar. E agora eu vou jantar. Tô a parar que ele não faz a base do chapa. Que bonitinho, meu Deus. Meu, e eu pedi essa sopa de carne de sol com mandioca muito gostosa. Ainda veio dois pãezinhos e R$8,00. Uma delícia, ótimo lugar pra comer. Mas sendo que a sopa tem pão árabe, tem pizza, tem muitas variedades lá. Isso é bem interessante. Gente, tem que pegar aqui tudo. Vamos lá. E aí Como a gente não para, já fizemos o que? Vintamos de lá no terraço, o moço disse que ia mostrar para a gente, a gente passou pela cozinha, muito interessante inclusive, e aí depois a gente chegou lá no terraço, e vocês vão ver a vista, e como estava de frio, e eu de short e blusa, mas estava dando para aguentar. E para com pizza. Oi, chegou a pizza? Não. Olha aí. Tô comendo, meu amor. Estou aproximadamente 2 graus, abaixo de 10, é mentira, mas está 20. Gente, esses pontinhos no céu, é a igreja do céu, que a gente vai visitar no próximo vídeo, então já deixa o seu like nesse, se inscreve, para não perder, que o outro vai ser show de bola também. e o outro vai ser show de bola também. e o outro vai ser show de bola também. Meu povo, acabou o primeiro dia, tá? Mas amanhã vai ter gruta, tem várias coisas que eu vou gravar para vocês, vai ser muito legal, o Bajara, que vai sair em outro vídeo, para não ficar tão estento isso daqui. Espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu like aí, e se inscreve aqui no canal, e não se esqueça de me seguir no Instagram. Tô falando baixo, que já tô aqui dentro da pousada, tem mais gente aqui. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau!